Bom pessoal, então para a nossa discussão de hoje eu trouxe alguns temas diferentes. Dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou logicamente se querem assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos, fica a critério de vocês. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela aí, que é essa matéria do portal político, que é um portal europeu que costuma reproduzir as opiniões ligadas à OTAN, logo, não trata-se de uma matéria investigativa, não trata-se de uma matéria que não seja do interesse da OTAN ou dos Estados Unidos publicarem, por isso que a gente precisa fazer uma leitura crítica e cuidadosa. Porque se essa matéria está apontando isso, é porque é justamente isso que as forças que lideram a OTAN e os Estados Unidos querem. Não é uma matéria investigativa do tipo, olha, descobrimos fissuras nas relações Estados Unidos e Ucrânia. Não, não trata-se disso. Trata-se de uma matéria que quer construir uma certa percepção da realidade que é do interesse dos Estados Unidos, é do interesse da OTAN. Observemos com algum cuidado essa matéria aqui. Tanto é que eu coloco a pergunta ali em cima. Estariam os ianques abrindo portas para desembarcar do seu apoio à Ucrânia? Porque uma coisa é preciso que seja repetida sempre para que isso fique claro. O governo Zelensky é uma ferramenta dos Estados Unidos, é uma ferramenta das forças da OTAN para tentar desestabilizar a Rússia, produzir uma crise global e assim por diante. Uma série de questões que a gente já discutiu aqui no canal. E quando esse governo perder capital político e perder a sua imagem perante forças da opinião internacional, quando esse governo perder aquilo que lhe dá alguma base, ele vai ser descartado sem nenhuma cerimônia. Justamente por isso, os Estados Unidos e várias forças da OTAN, os britânicos também fazem isso, eles costumam abrir portas para que, em caso de naufrágio do governo Zelensky, eles possam sair ilesos desse processo. Por isso que eu fiz essa pergunta aqui. Prestem atenção nessa matéria. Pequenas fissuras. A unidade de guerra Estados Unidos-Ucrânia está lentamente se desfazendo. Lembrando sempre, isso não viria a público, essa matéria, se não fosse do interesse dos Estados Unidos. Aí continua ali a matéria no subtítulo. Uma semana difícil para as notícias, Estados Unidos-Ucrânia revela uma harmonia imperfeita. O que está sendo colocado aqui? Qual é a base material que levou à produção dessa matéria, desse artigo aqui? São as sucessivas derrotas da Ucrânia na cidade de Bakhmut, que fica na região do Dombás. Tenho discutido aqui no canal essa questão com vocês. Hoje eu vou voltar a discutir esse tema aqui, porque sempre que tiver alguma atualização eu trago. A Ucrânia está sendo patrulada nesse fronte. E a despeito do que a OTAN tem colocado, que é o fato da Ucrânia estar insistindo num fronte no qual ela está perdendo muitos soldados, está perdendo muito equipamento, está gastando muita munição, ela continua apostando em Bakhmut. Por motivos estratégicos também, que eu também vou discutir com vocês aqui hoje. Mas trago duas ideias para a gente continuar no conteúdo dessa matéria aqui do Portal Político, que a base diz respeito a essas derrotas na cidade de Bakhmut, que a OTAN tem criticado há bastante tempo a insistência da Ucrânia em continuar nesse fronte. E aí uma fotinho meramente ilustrativa do presidente ucraniano, que é o Volodymyr Zelensky. Trago dois pontos ali, letrinhas em vermelho, letrinhas em azul. Começo pelas letrinhas em vermelho. A insistência da Ucrânia em Bakhmut seria um dos motivos para as divergências. Então um dos motivos alegados por esse texto é que os Estados Unidos estão criticando a insistência da Ucrânia em continuar neste fronte em Bakhmut ao invés de bater em retirada. E eu já trouxe aqui para vocês, para a discussão, o fato de que o Zelensky já se reuniu com os generais, com alto comando militar ucraniano e decidiu que continua. Uma das poucas vozes divergentes no meio disso tudo é o general lá, o tal do general de ferro, que é o Zaluzny, que está fazendo bastante política também no meio disso tudo. Ele é uma figura militar que se apresenta como uma espécie de herói de guerra. Num cenário de conflito, figuras militares ganham projeção política. Então talvez esse cara esteja sendo trabalhado para ser um possível substituto do Zelensky em caso de naufrágio do Zelensky. Estou aqui criando hipóteses. Até pelo nível elogioso, que eu já vi várias matérias da mídia corporativa tratando esses Zelensky aí. E até porque o Zelensky já tratou de fazer movimentos para queimar politicamente os Zelensky, sabendo que pode ser substituído por esse cara. Já que o Zelensky não é um cara do mundo militar, e esse cara aí é do mundo militar. Trata-se de um general e ganha projeção política durante um conflito. Trago o segundo ponto. Outra divergência seria a questão da Crimeia, que o governo Zelensky julga possível retomar. Enquanto todo o resto, como se diz, toda a torcida do Flamengo, todas as torcidas aí do mundo dizem, todas as pedras da rua sabem que não é possível retomar a Crimeia, pelo menos dadas as condições que temos hoje, não é possível para a Ucrânia retomar a Crimeia. E segundo a matéria, outra divergência seria essa. Os Estados Unidos não estariam concordando com essa insistência ucraniana. O primeiro ponto, eu até acho que pode haver alguma materialidade ali, mas esse segundo eu acho que é mais jogo de cena. Eu acho que é bastante jogo de cena aqui. Porque os Estados Unidos fazem um jogo dúbio aqui. Ao mesmo tempo em que querem que a Ucrânia ataque a Crimeia para gerar uma bagunça para a Rússia, e uma possível resposta nuclear tática à Rússia, por motivos que eu já discuti aqui, falam publicamente que é para a Ucrânia desistir da Crimeia, buscar acordos de paz. Então, nos bastidores reforçam a possibilidade de um ataque, enquanto publicamente sustentam que isso não é do interesse dos Estados Unidos. Uma questão interessante de um típico jogo de guerra informacional, de guerra de informações. Aqui eu trouxe mais três ideias que eu vou discutir com vocês, ainda ligada àquela matéria anterior, e trago uma matéria interessante aqui, ligada ao mundo da cultura, na verdade o mundo da indústria cultural. Vamos separar as coisas. A cultura é uma coisa, a indústria cultural é outra. Aí aparece aqui essa matéria sobre o Oscar. E olha que interessante isso, olha que diferença. O Oscar nega um pedido do presidente da Ucrânia, logo do Zelensky, para aparecer na transmissão. Logo, o Zelensky que vinha aparecendo em tudo que era evento. Isso também é uma evidência de que a imagem do Zelensky começa a ficar bastante arranhada. Já há uma tentativa de descolamento de alguns setores da figura do Zelensky. Essa é uma leitura que pode ser feita. Eu acho sim que pode haver um certo nível de fissura entre o governo Zelensky e o governo dos Estados Unidos. Mas sempre há um certo nível de atrito entre as ferramentas, por mais obedientes que elas sejam, ferramentas políticas, e os mandantes do processo. Essa é uma matéria a ser observada. Vamos ver o que vai acontecer aí com o Champagne, que deu o Oscar. Será que ele vai lá buscar o Oscar na casa do Zelensky de volta? Porque ele andou dando o Oscar para o Zelensky. O Oscar que ele ganhou, se eu não me engano, deu de presente para o Zelensky. Eu quero ver se ele vai pegar de volta. É lastimável quando algumas figuras do meio artístico... Eu acho que o Zelensky não, né? O Zelensky é ator também, diga-se de passagem. Mas eu não conheço a obra do Zelensky, ele é comediante. Mas eu acho o Champagne um bom ator. Eu vi vários filmes bem interessantes do Champagne. E quando ele se posicionou desse jeito, eu até falei para a minha esposa, eu estava passando um filme dele esses dias aí, e eu falei, ah, eu não quero ver o Champagne agora não, cara. Não dá para ver o Champagne agora não, porque está muito fresco na minha memória ainda o papelão que ele fez lá na Ucrânia. Foi até lá tentar gravar um documentário, se eu não me engano, saiu correndo lá do front. Foi um pastelão que ele fez. Eu até falei para a minha esposa, eu não vou assistir por enquanto o filme com o Champagne, tá? Eu estou de saco cheio dessa postura do Champagne aí. Mas é complicado o cara se posicionar como ele se posicionou, né? Mas enfim, vamos continuar falando aqui da Ucrânia. Embora eu esteja falando da Ucrânia, né? Trago três pontos aqui. O primeiro deles é o seguinte. O quanto isso é jogo de cena entre Estados Unidos e Ucrânia e o quanto é realmente atrito, precisamos avaliar com calma. Mas fissuras certamente existem. E quanto mais o tempo passar e mais o governo Zelensky naufragar, mais os Estados Unidos e a sua mídia associada vai dar relevo a isso para atirar o Zelensky ladeira abaixo. Isso com certeza. Zelensky está naufragando e está com a mão para cima. Os Estados Unidos não vão puxar a mão dele, não. Vão pegar e vão empurrar ele para baixo. Vão amarrar uma bola de ferro no pescoço dele e vão deixar ele bater no fundo e vão pegar outra ferramenta. É assim que eles costumam agir. Basta ver o que aconteceu com o Jovenel Moise, que foi o presidente assassinado do Haiti. Que foi colocado no poder basicamente pelos Estados Unidos, se eu não me engano, durante o governo do Donald Trump. Depois é que ele foi... foi assassinado. Ele foi assassinado por tentar fugir dessa condição de fantoche político. Trago um segundo ponto aqui. Os Estados Unidos dizem temer que ataques à Crimeia possam levar a uma resposta nuclear russa e que isso estaria gerando fissuras. Mas a questão é que os Estados Unidos podem estar buscando isso ao mesmo tempo. Porque pressiona a Rússia, a Rússia responde com ataque nuclear tático. Não sei se ela vai responder, só estou levantando hipóteses. E a partir dessa resposta nuclear tática, cria-se uma campanha de que a Rússia está tentando destruir o mundo com armamento nuclear. É uma tentativa de tentar mudar a opinião do sul global a respeito das suas transações com a Rússia. Isso está no horizonte, não é uma coisa que está fora de cogitação. E um terceiro ponto que eu trago é é um discurso dos Estados Unidos que aparece no texto do Portal Político, que o Zelensky demanda armas demais. Ah, ele fica pedindo arma o tempo todo, gastando muita munição, como se isso necessariamente fosse ruim. Embora a crítica publicamente possa vir, para a indústria de armas dos Estados Unidos, todo esse dinheiro que está sendo gasto lá, que na verdade é dinheiro do povo Yankee, do povo dos Estados Unidos, é ótimo para a indústria de armas. porque é uma transferência de renda do povo através do Estado, com contratos fechados com a indústria de armas nos Estados Unidos, que é propriedade das grandes oligarquias britânicas estadunidenses. Logo, quem está ganhando com isso são os grandes magnatas, os Zelensky que estão cumprindo um papel aí na economia, nessa coisa de Robin Hood às avessas. O Estado Yankee tira do povo, classes médias e trabalhadoras, e entrega para os grandes magnatas do ramo das armas. É isso que está acontecendo. Não tem nada. Ah, o Zelensky pede arma demais. Isso é discurso público, porque na prática ainda bem que ele está lá para pedir armas demais. E aqui está o conflito de Bakhmut. Vamos falar um pouquinho mais sobre a continuidade desse conflito, que está feroz. Eu acho que essa coisa de batalhas ferozes foi uma publicação do grupo Wagner, se eu não me engano, que é aquele grupo privado lá de segurança da Rússia, que age junto com o Estado russo. Costuma dar suporte para o Estado russo. Coloco ali a seguinte ideia lá na caixinha preta. A Ucrânia aposta tudo em Bakhmut e traga uma matéria. Batalhas ferozes se intensificam no centro de Bakhmut, enquanto a Rússia avança e a Ucrânia toma uma surra homérica, que nem a mídia corporativa ligada à OTAN está conseguindo esconder essa surra que a Ucrânia está tomando. Aí uma foto meramente ilustrativa de um combatente na Ucrânia, e coloco duas ideias ali. Os Estados Unidos alegam que as perdas em Bakhmut podem comprometer outras ofensivas, que estavam prontas para iniciar mais ou menos nesse período aqui. E a pergunta que eu deixo é, está comprometendo novas ofensivas e a Crimeia faria parte disso? Ou seja, a Ucrânia comprometeu-se tanto em Bakhmut que acabou retardando, atrapalhando ou até impossibilitando ataques mais maciços à Crimeia? É uma pergunta que eu coloco. Essas fissuras dizem respeito ao fato de que o governo Zelensky se perdeu completamente em Bakhmut? Não sei, mas cumpre aí a gente deixar essa dúvida no ar. Trago um segundo ponto. O Zelensky alega que aposta em Bakhmut porque a Rússia está perdendo muitos soldados lá. Quando a realidade, até para a mídia corporativa ligada à OTAN, é de que aquilo ali é um massacre. Como disseram aí alguns combatentes que estiveram no front, combatentes pelo lado da Ucrânia, disseram que aquilo lá é um moedor de carne, um moedor de carne humana, um moedor de carne ucraniana, e a Rússia seria esse moedor. Porque os soldados ucranianos estão morrendo aos montes, duram cerca de quatro horas no front apenas. O cara chega lá, dura quatro horas e já vai para o espaço. E estariam morrendo centenas e centenas todos os dias nesse conflito aí em Bakhmut. E tanto é que, segundo falas desses combatentes aí ucranianos, as tropas estão desorientadas, as que estão chegando, estão chegando mal treinadas, mal equipadas e o moral está batendo lá no pé. Ou seja, não tem nada disso que o Zelensky está comentando aí. O Zelensky está fazendo uma mera propaganda para tentar levantar o moral na base do vamos lá, né? Mas o vamos lá não está adiantando muito. Está aí Bakhmut colocada no mapa da Ucrânia. Na verdade, esse mapa aí é o mapa antes do conflito. Logicamente que depois do conflito, isso aí vai ser redesenhado, né? Porque uma parte considerável do território que antes fazia parte da Ucrânia já optou por fazer parte da Rússia e não volta mais. Continuamos aí. Três pontos. O primeiro deles é o seguinte. O grupo Wagner comenta que a Ucrânia está gastando reservas infinitas para defender Bakhmut. E como a gente sabe que não existem reservas infinitas, é lógico que a Ucrânia está acabando com as suas reservas, né? Que não serão infinitas. Segundo ponto que eu coloco. A tomada de Bakhmut é decisiva para a Rússia, pois deixa expostas as linhas de defesa da Ucrânia. O que significa isso? Significa que perder Bakhmut não é só perder Bakhmut. É uma etapa para que a Rússia potencialize a sua capacidade de derrotar ainda mais as forças ucranianas. Justamente por isso, a Ucrânia continua insistindo nessas batalhas aí que está perdendo feio. E trago um último ponto. Essas derrotas em Bakhmut desgastam o capital político do Zelensky. Que dependendo da situação e da circunstância, ele pode sim vir a ser descartado. Se nem o Oscar está querendo receber mais a figura do Zelensky, é porque a coisa está feia. Ele já apareceu no Oscar do ano passado, eu acho que foi, né? Ele já apareceu... Videoconferência, ele não foi lá presencialmente. Ele apareceu no Grammy, se eu não me engano, já apareceu aí, já fez videoconferência com vários... em vários parlamentos no mundo inteiro. Então o cara é praticamente um popstar global aí do... e popstar mesmo, porque o cara é ator, né? E está encenando um papel de herói de guerra. Só que se o Oscar já não está mais querendo conversar, só falta o Champagne bloquear ele nas redes sociais, né? Apagar as fotos. Começa aquela coisa de apagar as fotos com Zelensky, né? É bom o Champagne já se ligar nisso aí. Porque me parece que a indústria cultural assim já... Quando a indústria cultural já começa a titubear, é porque lá em cima a coisa já não está no mesmo compasso. Matéria, ainda falando isso, que tem a ver com o conflito na Ucrânia e os Estados Unidos colocam ali na caixinha preta ali em cima, os Yankees faturando alto com a Europa, a indústria de armas dos Estados Unidos faturando alto com a Europa. Coloquei aí uma foto que para mim é muito adequada para essa notícia, porque trata-se do Lloyd Austin, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, o cara que está à frente do Pentágono, mas ele também é um representante da Raytheon, que é uma empresa de armas dos Estados Unidos. Será que o Lloyd Austin vai fazer um trabalho extra-oficial favorecendo a indústria de armas dos Estados Unidos? Então é uma pergunta que soa quase como um idiota. Por quê? Porque é um sistema de porta giratória. Os caras saem de uma empresa, vão para o cargo público, favorecem essas empresas em que trabalharam e assim por diante. Vários dos equipamentos e dos contratos que estão sendo fechados com a Ucrânia são de armas da Raytheon. Vamos lá. Matéria da Reuters. Importações de armas europeias aumentam, o domínio dos Estados Unidos nas exportações cresce, diz um think tank. E eu trago dois pontos para a gente discutir ali sobre isso. Que é lógico, né? Isso não é de agora. É nos últimos cinco anos que essa presença vem crescendo. Tanto é que no governo Trump isso já era bastante sentido, né? O Trump já pressionava bastante, se eu não me engano, foi o caso da Alemanha, que o Trump insistia que a Alemanha aumentasse o seu orçamento militar para comprar mais armas. E a Alemanha vem aumentando realmente. Os governos dos Estados Unidos, embora possam ter ruídos, possa ter alguma areiazinha na engrenagem, o Trump até funcionou como esse ruído em alguns momentos, no grosso é um contínuo, tá? Não vemos grandes rupturas aí, né? E nem adianta procurar muito isso, né? Tem gente que às vezes exalta. Olha, o cara vai mudar tudo. É um contínuo. Tem uma continuidade aí. Tanto é que... Eu vinha falando, eu falei ontem, se eu não me engano, falando sobre esse novo... Essa mudança aí da questão da exportação de armas dos Estados Unidos, que o Biden tem sido criticado pela indústria de armas. E vários setores políticos e militares nos Estados Unidos, e setores ligados à indústria de armas, dizem, olha, o que o Obama fez e o que o Trump fez, melhorou essa questão do avanço da indústria de armas dos Estados Unidos. E o Biden fez isso retroceder, ou seja, não se trata muito de ser republicano, democrata, trata-se de questões às vezes muito pontuais, né? Porque no conjunto da obra a coisa anda contento. Mas enfim, né? Coloquei dois pontos ali. O primeiro deles é o seguinte, o dinheiro do povo europeu está enriquecendo a indústria de armas dos Estados Unidos. Assim como o dinheiro do povo dos Estados Unidos está enriquecendo a indústria de armas dos Estados Unidos por causa desses contratos de envios de armas para a Ucrânia. Segundo ponto que eu trago. Nos últimos cinco anos, a Europa ampliou em 47% a sua compra de armas dos Estados Unidos. Pressão da OTAN tem sido ostensiva para ampliar os gastos com armas. Tanto é que no governo Trump aconteceu isso. O Trump pressionou abertamente a Alemanha para que ela gastasse mais em armas. em armas foi uma pressão da OTAN durante o governo Trump para que a Alemanha apostasse mais na OTAN, aumentasse o seu orçamento militar. Então, a pressão da indústria de armas nos Estados Unidos ela é bipartidária, né? Ela não desrespeita um partido ou outro. Continua aqui, coloco uma imagem que é do gosto da indústria cultural, da indústria midiática Yankei, que é uma imagem do Putin monstro invadindo as cidades ali, né? Gigante assim, uma figura perigosa com várias armas no pescoço, uma figura que vai dominar o mundo. Que é basicamente como a Rússia é retratada até pela filmografia hollywoodiana, né? Que é essa imagem dos criminosos russos, historicamente, na Guerra Fria, a União Soviética que vai esmagar toda a Europa e assim por diante. Então, isso continua até hoje. E hoje, quem cumpre esse papel é a figura do Putin, o monstro, o ditador, o neo-Hitler ou o neo-Stalin, dependendo da circunstância, né? Mas, enfim, coloco dois pontos ali. Primeiro deles, A demonização do governo Putin e a propaganda de que a Rússia dominará a Europa servem de base para a indústria de armas dos Estados Unidos. Algo do tipo, olha, armem-se até os dentes, porque senão o Putin vai dominar vocês. É justamente isso que a gente vê. Essa demonização da figura do Vladimir Putin como um expansionista que vai dominar toda a Eurásia. Aí fala-se, é um imperialismo russo, que é uma distorção em relação à realidade, logicamente. Segundo ponto. A OTAN está garantindo que os seus países membros, sobretudo do leste europeu, substituam seus equipamentos mais antigos por novos comprados dos Estados Unidos. E a Ucrânia está sendo central nisso. Substitua o equipamento, prepare-se para enfrentar a Rússia, mandem mais equipamentos para a Ucrânia, etc. Então isso está enriquecendo enormemente a indústria de armas dos Estados Unidos. E essa imagem do armem-se porque o monstro Putin vai invadir a cidade de vocês, que é justamente o que aparece aqui, é justamente isso que é vendido pela mídia dos Estados Unidos. Se eles pudessem colocar esse banner atrás de todos os jornais que eles fazem, que é a mídia corporativa, não só dos Estados Unidos, mas de boa parte do mundo ocidental, que é uma mídia ligada aos interesses britânicos e estadunidenses, basta ver, olha a quantidade. Quando faleceu a Elizabeth II, a rainha lá da Inglaterra, derrubaram todas as grátis de programação para a gente ficar vendo aquela porcaria ali. Isso é um exemplo máximo de que o soft power desses caras domina em boa parte a mídia corporativa. Tem explicação para a gente ficar vendo tanto detalhe da família real britânica? Faz algum sentido? Para mim não faz o menor sentido, senão uma dominação midiática. O príncipe Charles, ou o rei Charles, não o rei Charles, o rei Carlos III, já foi coroado lá ou não? Acho que não, né? Acho que vai ser coroado em abril ou maio, mas vai ser outra charopada, podem se preparar. Continua ali. Continua não, né? Já terminei a semana, agora já vamos para a próxima aqui, né? Vamos falar um pouquinho do Reino Unido e das suas relações com a China. Vamos lá para o fronte do Indo-Pacífico. Coloco ali o seguinte título, a Liz Truss já havia falado sobre uma OTAN global. Por quê? Porque a Liz Truss, embora tenha durado seis semanas no cargo, durante o processo de escolha do primeiro-ministro britânico, do qual ela participou e conseguiu vencer, ela falou muito sobre as intenções geopolíticas dela como governante. E ela falou sobre uma OTAN global, sobre a necessidade de se constituir uma OTAN que possa enfrentar a China. E agora... E agora não, né? É a cebolinha. E agora vem o Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro britânico, que assumiu depois que caiu a Liz Truss, que tinha ficado no lugar do Boris Johnson. Vem o Rishi Sunak e dá vazão a esse projeto. Trago aqui a seguinte matéria. O Reino Unido aumentará gastos militares em 6 bilhões de dólares, 5 bilhões de libras, e introduzirá medidas para combater a China. Aí aparecem dois pontos ali. Eu acho que isso aqui é uma matéria do The Guardian, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, mas acho que é uma matéria do The Guardian. Me perdoem por não ter colocado a fonte aqui. Mas podem pesquisar e vocês vão encontrar essa matéria em vários veículos da mídia corporativa. Primeiro subtítulo ali, primeiro item. O aumento de gastos em dois anos faz parte de uma revisão integrada atualizada da defesa política diplomática a ser revelada na segunda-feira. Ou seja, foi revelada ontem, mas até o momento em que eu montei aqui e não vi muitos detalhes disso aqui. Trouxe alguns, mas não fui no detalhe do detalhe da coisa que provavelmente vai se manifestar nos próximos dias. O segundo ponto que eu trago aqui, ou trago não, que a matéria traz é o seguinte. O anúncio vem antes da planejada reunião do Alcos, assunto que eu discuti ontem com vocês, de Sunak com seus colegas americanos, norte-americanos, estadunidenses, e australianos. O encontro aconteceria ali até num submarino. Seria uma boa oportunidade de afundar o submarino, com todos esses caras dentro. Está ali uma foto do Rishi Sunak e trago aqui dois pontos. O primeiro deles é o seguinte. Os britânicos igualam Rússia e China como ameaças estratégicas, deixando claro que a China é uma ameaça mais robusta porque ela tem um projeto socioeconômico de caráter global, através da sua nova rota da seda, um projeto tecnológico. Então a China é um adversário maior, mas dado o fato de que a OTAN está enfrentando diretamente a Rússia, a Rússia ganha também projeção nessa discussão aqui. Mas são duas ameaças estratégicas, segundo o Rishi Sunak, ou segundo o governo britânico. O segundo ponto que eu trago é o seguinte. A inteligência britânica atuará orientando empresas no novo cenário econômico. E qual é o novo cenário econômico? É um cenário de sanções e boicotes econômicos contra a China, que ganharão centralidade. Quando a gente vê a inteligência britânica conduzindo a economia, a gente se pergunta um pouco, né? Eles não chamam de condução da economia. Eles dizem que vão trabalhar conjuntamente, vão orientar. Mas a gente se pergunta onde é que está a mão invisível do mercado do Adam Smith, que os liberais britânicos e estadunidenses tanto gostam de propagar. Eu estou falando aqui do MI5 atuando para aconselhar certas medidas econômicas no Reino Unido para empresas. Isso não tem mais mão invisível. Essa mão está bem visível, na verdade. Essa mão invisível nunca existiu na prática. Isso é uma grande fábula. Inclusive, está aí uma imagem do período colonial, do período neocolonial, desculpem, Guerra do Ópio, todo aquele contexto de britânicos contra chineses. Se a gente volta ali e vê esse expansionismo colonial, neocolonial britânico, essa colonização britânica, é muito fácil para o Adam Smith falar sobre liberdade de mercado com o canhão da marinha britânica apontado para um governo qualquer do sul global, da Ásia ou da África. Mas, enfim, continuamos aqui. Trouxe três pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte. Sunak disse que a crise de preços que a Europa vive, que é uma crise de energia, do preço dos alimentos, uma crise do custo de vida, dos transportes, que ela é fruto da dependência em relação a países como Rússia e China. Mas é preciso lembrar um pouquinho também de que a globalização, tal como ela se constituiu, ela fazia parte de um projeto Anglo-Yank para escapar da crise de acumulação do capital da década de 1970. E o objetivo era criar uma globalização sob a hegemonia da OTAN, num contexto de guerra fria, de socialismo que vinha desmoronando, e a partir da integração da China, dissolver o regime socialista chinês por dentro. Só que isso criou cadeias de suprimentos e justamente isso que a gente conhece como globalização, a base material da globalização. Agora, se a China aprende a jogar o jogo e joga melhor do que os criadores dessa regra e suplanta eles, eles vêm com esse papinho aqui. Ah, mas nós somos dependentes. Mas quem propôs esse modelo para conseguir escapar de uma crise de acumulação do capital lá atrás? Enfim, segundo ponto. Justamente por isso, ele julga necessário redesenhar o Rishisuna, que é o governo britânico, julga necessário redesenhar as cadeias de suprimentos, que é o que eu tenho falado aqui. Quando a gente fala em redesenhar cadeias de suprimentos e criar cadeias de suprimentos amigáveis dentro de bolhas geopolíticas, a gente está falando de um processo de desglobalização. É justamente isso que nós temos discutido aqui. E eu coloco ali no final. As condutas dos Estados Unidos e do Reino Unido são iguais. Quebra de cadeia de suprimento, redesenho das cadeias de suprimentos, formação de bolhas geopolíticas e comerciais. Temos insistido à exaustão aqui neste ponto, que é uma transição. É muito interessante observar essa transição. Não estou dizendo que é gostoso de viver em períodos turbulentos. são períodos com oportunidades, mas períodos de crise. Mas que são, em termos históricos, muito interessantes. E precisam ser apreciados e compreendidos dentro da sua complexidade. Quando a gente olha para trás e quando a gente lê um livro de história, a gente vê ali tudo muito bem demarcadinho. Quando a gente vive a história, o processo é um pouco mais complicado. Por isso que é importante a gente fazer esse movimento aí de buscar na história, olhar o hoje, fazer uma reflexão, ver o momento de transição que vivemos, que é um período de grande transição que a gente vive. Um processo de desglobalização, uma quebra da hegemonia do atlanticismo. É um período bastante interessante. Trago aqui a seguinte matéria, coloco lá em cima o seguinte título, Índia e Austrália fazem parte da parceria quadrilateral ou quad. Está aí uma foto do Narendra Modi, que é o líder político indiano e ali eu explico o que é o quad ou parceria quadrilateral. A parceria quadrilateral é um acordo militar composto por Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia. Eu coloco ali nas letrinhas em vermelho só para a gente saber do que eu estou falando aqui. E aparece a seguinte matéria aí para vocês. Índia e Austrália prometem fortalecer laços de defesa e isso nos remete direto à parceria quadrilateral. Que seria em tese uma parceria para fazer frente à China. Que o Japão, a Austrália e os Estados Unidos estejam dispostos a isso, tudo bem. Mas que a Índia vá participar de maneira subalterna, submissa, dentro de um arranjo profundamente atlanticista, eu duvido muito. Isso quer dizer que a Índia vai ficar ao lado da China? Não. Isso quer dizer que a Índia vai ficar ao lado dos Estados Unidos? Não. Isso quer dizer que a Índia observa o cenário, explora o atrito entre Estados Unidos e China e tenta buscar o seu melhor posicionamento. Por isso que eu vejo esse movimento da Índia junto com a Austrália como uma busca da Índia de ganhar corpo em termos regionais. Por quê? Porque logicamente a Índia tem vários problemas e divergências com a China, são países vizinhos. mas a Índia não vai se prestar ao trabalho de ser uma ferramenta da OTAN. Se ela estivesse querendo fazer isso, ela estaria submissa em relação à questão da Ucrânia, o que não estamos vendo. Ah, então quer dizer porque eu vejo algumas análises, eu vejo não, né? Eu leio algumas análises às vezes na rede e tem certas figuras que parecem meio que biruta uma biruta geopolítica no vento, assim, né? A Índia faz um movimento. Ah, olha lá a Índia com a China, os BRICs, eles estão fechados, estão de mãos dadas pelo sul global. Aí depois a Índia vai lá e faz um movimento em relação aos Estados Unidos. Olha lá, a Índia traiu, traidora. Então parece que o cara não tem uma coesão do que ele está falando. Mas isso porque a Índia não está para atender o clube A ou o clube B. A Índia está fazendo um movimento autônomo, pragmático dentro de um jogo de forças. De não se alinhar exclusivamente com a China e não se alinhar exclusivamente com os Estados Unidos. Isso faz parte de um jogo pragmático, ensaboado, perigoso, mas faz parte de um jogo geopolítico. E justamente isso é multipolaridade. É quando as nações buscam pragmaticamente o que é melhor para si. Multipolaridade não é torcer para a China e Rússia ou torcer para os Estados Unidos. Multipolaridade é justamente o fato de que existem atritos e as nações vão ganhando coragem, corpo e autonomia para explorar os seus interesses. Trago ali um segundo ponto. Não é muito grande a probabilidade da Índia alinhar-se às forças da OTAN contra a China e Rússia. Por quê? Porque ela explora as divergências. Ela não vai se alinhar com os Estados Unidos automaticamente nem com os britânicos. A Índia tem uma certa memória histórica. Uma certa não, né? Não vou desfazer aqui a Índia. Os indianos têm memória histórica. Quando a gente fala de OTAN, a gente fala de oligarquias britânicas e estadunidenses. A Índia sabe o que isso significa. A Índia foi explorada grandemente pelos britânicos. Ela sabe o que significa esse pessoal aí. Ali o mapinha com a Índia e com a Austrália e trago três pontos. O Albanese, que é o primeiro-ministro australiano, e o Narendra Modi, que é o líder político indiano, assistiram a uma partida de cricket juntos. Olha que bonitinho aqui, né? É um esporte popular em ambos os países. E também visitaram um porta-aviões indiano. Ou seja, essa visita ao porta-aviões indiano já é uma propaganda indiana sobre o aumento das suas forças militares. A Índia tem feito avançar enormemente, que é o que eu coloco naquelas letrinhas verdes ali, o último ponto. A Índia está desenvolvendo a sua indústria de armas. Ela está fazendo avançar o seu parque industrial armamentista neste cenário. E o segundo ponto que eu coloco ali letrinhas em vermelho é promessa de exercícios militares conjuntos com a Austrália. A Índia está explorando o momento. Acho que a Índia tem autonomia. Sim, tem buscado bastante autonomia. Acho que a Austrália tem. Acho que a Austrália é uma outra discussão. Acho que a Austrália... Não equiparemos Austrália e Índia no que diz respeito à questão de autonomia. A Austrália é um puxadinho britânico ainda. Ainda é um puxadinho britânico. O processo histórico na Índia caminhou de uma maneira bem diferente. A Índia é um país que tem armamento nuclear. Nunca nos esqueçamos disso. e está fazendo avançar a sua indústria militar. Continuamos no Indo-Pacífico. Vamos falar um pouquinho sobre as arestas históricas que não foram aparadas. Tenho feito essa discussão com vocês, mas não trouxe a repercussão. Lembra que eu falei para vocês da tentativa do governo sul-coreano de reduzir as arestas históricas ali com o Japão por causa do histórico de mulheres de conforto, exploração de mão de obra forçada? Então, vou trazer alguma repercussão para vocês. A primeira delas é o Biden. O Biden elogia o plano sul-coreano inovador para compensar vítimas do trabalho forçado no Japão. Grupos de vítimas criticaram o acordo de compensação que visa resolver um desentendimento que há muito frustra os laços entre Seul, Coreia do Sul, e Tóquio, Japão. Qual é a questão aqui? O Biden elogia o povo sul-coreano não gosta. Isso é um retrato automático da realidade. Por que o Biden gosta disso? Coloco aí uma foto meramente ilustrativa do Biden. Coloco ali o seguinte. O elogio do Biden deve-se à possibilidade de utilizar os dois países como bucha de canhão contra a China. Ou seja, vamos promover uma junção, um encontro de interesses entre Coreia do Sul e Japão e vamos arremessar os dois contra a China. O interesse do Biden é único e exclusivamente esse. Não é promover a paz entre sul-coreanos e japoneses. é reduzir a tensão para botar os dois numa homôndega geopolítica e atirar a ladeira abaixo contra a China. Segundo ponto que eu coloco ali. Porém, porém, esqueceram de combinar com a sociedade, porém a sociedade sul-coreana não acredita nas reais intenções do Japão de reparar o passado. E não tem, cara. Assim, quando eu falei sobre isso recentemente aqui, eu disse, o Japão não faz nenhum movimento claro. o Shinzo Abe lá atrás, que era o ex-primeiro-ministro japonês que foi assassinado nesses tempos aí, o cara disse que nem teve, nem existiu o caso das mulheres de conforto, que não existia nem provas de que aquilo existiu. O cara negava historicamente o episódio das mulheres de conforto, que é um eufemismo para tráfico internacional de mulheres e exploração sexual de mulheres promovidas pelo governo japonês no contexto Segunda Guerra e pré-Segunda Guerra. Então o Japão não faz o movimento claro. A gente não vê isso do Japão, entendeu? A Coreia do Sul, esse Yun-Suk-Yeol aí, que é o presidente sul-coreano, ele está forçando muito a barra para tentar ver uma boa vontade do Japão, que não tem boa vontade do Japão. Aí eu trago algumas matérias, né? A primeira delas é a seguinte, a Coreia do Sul diz que as suas próprias empresas pagarão para resolver disputa de trabalho forçado com o Japão. Ou seja, é a Coreia do Sul... Sabe aquela coisa de quem se curva mostra a bunda? Me perdoe a expressão? É algo nessa linha. O povo sul-coreano está achando extremamente indigna a postura do governo sul-coreano. Segundo ponto que eu coloco ali, segundo ponto que eu coloco, não, segunda matéria que eu trago. Ao levantar a bandeira branca para o Japão, o presidente sul-coreano atropela a luta de 30 anos pelos trabalhadores forçados da Coreia. As matérias são as piores possíveis. Terceira matéria que eu trago, plano de compensação de trabalho forçado será considerado o dia nacional da humilhação, dizem os ativistas. Horrível a recepção desse plano sul-coreano aí. E por isso que eu falei lá atrás que eu trouxe uma matéria, acho que da Reuters ou da Associated Press, não me recordo exatamente, que os caras estavam jogando confete para esse processo aí, soltando foguete. Isso aí não foi nada, eu falei lá atrás que não era grande coisa. Vamos para o Oriente Médio e vamos falar um pouquinho sobre como Israel reagiu ao assunto que eu discuti com vocês aqui ontem, que é o acordo entre a Arábia Saudita e o Irã. Aí está cuspindo marimbondo as forças israelenses. A matéria que eu trago lá em cima, o título que eu coloco lá em cima é, obviamente Israel pressionaria os Estados Unidos. Olhem a matéria que eu trago aqui para vocês. Matéria do Axios, Exios. Autofuncionário israelense diz, autofuncionário, ou seja, isso aí foi vazado para sair assim mesmo, é uma crítica do establishment de Israel mesmo. O acordo saudita-iraniano é resultado da fraqueza dos Estados Unidos em Teherã, ou seja, mais um gol contra do Biden em termos de política internacional, em termos de política externa, mais um fiasco internacional do governo Biden. Para além de todos os outros que ele já vem fazendo. Está aí o Netanyahu, que foi um cara que vomitou toda a campanha eleitoral e inclusive antes da campanha eleitoral como oposição criticava o fato dos acordos de Abraão não estarem avançando. E aí eu coloco duas ideias, foto do Benjamin Netanyahu, atual líder político israelense. O Netanyahu dizia que o seu retorno faria avançar os acordos de Abraão e quando Arábia Saudita e Irã se aproximam isso é o contrário do avanço dos acordos de Abraão. O que são os acordos de Abraão? Israel estabelecendo parcerias com países islâmicos Oriente Médio e no Norte da África para tentar isolar o Irã. Quando o Irã fecha uma parceria aproxima-se da Arábia Saudita é o contrário disso. Segundo ponto, a oposição aponta o fato de Netanyahu gastar muito mais energia fazendo loucuras domésticas com a extrema-direita, tomando controle do sistema judiciário para se blindar dos casos de corrupção e tentar promover uma barbárie contra os palestinos enquanto perde o controle do Oriente Médio. O fato é, o Netanyahu para governar precisa dessa extrema-direita para ter maioria, mas esses caras só geram um problema para o governo dele. ele está colocado aí na famosa sinuca de bico. Sem esses caras ele não tem maioria no Congresso e com esses caras ele simplesmente não consegue governar porque são grupos extremamente amalucados na política. O seu projeto doméstico interfere no projeto internacional do Netanyahu. E aí, para a gente encerrar, continuamos no Oriente Médio e falamos dos Emirados Árabes porque tem pressão da OTAN sobre os Emirados Árabes. Eu coloco ali em cima para vocês dentro da caixinha preta este título. E lógico, os fantoches políticos são mandados para os lugares não à toa. Olha aí a Olena Zelenska. Uma coisa que eu acho interessante que eu tenho observado, que eu nunca tinha parado para observar isso, é que me parece que eu não sei se o nome e o sobrenome vão para o feminino na mulher, eu nunca tinha observado isso. que a Olena Zelenska é a esposa do Volodymyr Zelensky. Quem entende do russo e dessas línguas da região me corrija se estiver errado, mas me parece que o sobrenome também vai para o feminino. Posso estar enganado, eu sou extremamente leigo nisso, só achei interessante. Olha essa matéria aqui da Voa News. Primeira dama da Ucrânia, Olena Zelenska, nos Emirados Árabes em meio à guerra da Rússia. Ela foi lá para fazer uma pressão. A presença dela foi justamente porque os Emirados Árabes se recusam a sancionar a Rússia. É por isso que ela está lá. Não tem outro motivo para ela estar lá. E aí eu coloco duas ideias ali. Uma delegação ianqui viajou para os Emirados Árabes para pressionar para que deixem de negociar com a Rússia. Os Emirados Árabes não estão deixando de negociar. E pior, olha o que eu coloco no segundo ponto ali. Os Emirados Árabes estão exportando tecnologia ianqui para a Rússia, inclusive semicondutores. Então sempre pode ficar pior para os Estados Unidos. Quando eu falo que os Estados Unidos estão perdendo o controle do Golfo Pérsico, é justamente disso que eu estou falando. Alguns anos atrás esse tipo de coisa não seria muito imaginável. Aí um mapa com os Emirados Árabes Unidos pintados de laranja e trago três ideias. A primeira delas é a seguinte. Empresas e empresários russos sancionados em países membros da OTAN estão sendo recebidos nos Emirados Árabes. Então vai lá para a região já tem alguns iates de magnatas russos que estão sendo tomados dentro da bolha da OTAN que estão com as suas riquezas bloqueadas e assim por diante. Estão sendo sancionados. Os caras estão indo para lá. Segundo ponto que eu coloco ali é o seguinte. Ricaços russos que antes eram vistos em Londres agora estão procurando casas em Dubai e Abu Dhabi. E que não quer dizer que os caras sejam a favor do Putin. Os caras às vezes têm até críticas ao governo Putin mas por serem russos e logicamente que a sua presença em outros países também é uma presença russa eles são sancionados e aí eles acabam indo para outros lugares. O cara vai sair da Suíça vai sair do Reino Unido e vai procurar casas em outros lugares em outros paraísos para os ricaços. O que isso significa? Fuga de capitais da bolha da OTAN ou seja isso é o processo de desglobalização em marcha. Enfim. E aí chegamos ao final do vídeo o momento urso da bunda caída que é o momento de passar o chapéu para quem quiser apoiar o canal financeiramente. Pode apoiar através de boleto ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se o endereço do Apoia-se está aí o link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo pode apoiar também pelo Pix a chave Pix é uma chave de e-mail está aí a chave Pix pixverdadeconcreta arroba gmail.com pixverdadeconcreta arroba gmail.com pode ajudar no valor que quiser é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo mesmo para aqueles que não tem como contribuir e eu fico feliz o cara não tem condição o outro contribui e assim a gente vai construindo a forma de trabalho desse canal eu gosto assim acho bem interessante que as pessoas possam ter acesso e a rede permite isso ou pode ajudar pelo botão seja membro aqui do YouTube tem um botão que fica embaixo do vídeo e pode ajudar pelo YouTube tem algumas faixas de valor ali agradeço a todos que apoiam de qualquer maneira todas as maneiras são bem-vindas todas as formas de apoio sem vocês não haveria esse trabalho diário aqui então preciso agradecer sempre a vocês vou parando por aqui e tchau para todo mundo